Um desinfetante para lavar roupa. Bota um pouquinho para eu tomar. Um detergente para lavar louça. Bota um pouquinho para eu tomar. A água do peixe está cheia de bosta. Me dá um pouquinho para eu tomar. Um olhezinho para fritar ovo. Bota um pouquinho para eu tomar. Um shampoo para lavar o cabelo. Bota um pouquinho para eu tomar. O sanitário está fedendo. Vou botar água sanitária para limpar. Bota um pouquinho para eu tomar. Tô fedendo. Vou botar um perfume para ficar cheiroso. Bota um pouquinho para eu tomar. Minha mão está poda e vamos empassar água em gel. Bota um pouquinho para eu tomar. Está tudo enferrujado, vou botar um olhezinho. Bota um pouquinho para eu tomar. Vou botar um pouquinho de pimenta na comida, só para dar o gosto. Bota um pouquinho para eu tomar. Ê está à vontade de mijados. Bota um pouquinho para eu tomar. Uma massinha antes para deixar a roupa cheirosa. Bota um pouquinho para eu tomar. Tomar um melzinho que é bom para a gripe. Bota um pouquinho para eu tomar. Botar um vinagrezinho nessa salada. Bota um pouquinho para eu tomar. Pegar um ketchup para comer com banana. Um reparador de ponta para passar no cabelo Um tempero completo para botar no frango Pegar uma graxa para passar no pneu do carro Tomar um remédio para dor de cabeça Vixe, vou tocar a água do cachorro Pegar um bom ar para deixar a casa cheirosa Um condicionador para passar no cabelo Pegar um desodorante, meu suvato está podre Bota um pouquinho para tomar Pegar silicone para passar no carro Bota um pouquinho para tomar Botar um perfumezinho no carro Bota um pouquinho para tomar Pegar o shampoo do cachorro para dar banho nele Bota um pouquinho para tomar Pegar um molhinho para passar na máquina Bota um pouquinho para tomar Pegar um molhinho de tomate para fazer macarrão Bota um pouquinho para tomar Pegar um esmalte para minha mãe pintar a unha Bota um pouquinho para tomar Pegar um leite condensado para fazer pudim Bota um pouquinho para tomar Pegar uma tinta para pintar a parede Pega um creme para passar no cabelo Pega um corretivo para corrigir aqui Botar um colírio no olho Tomar um cafezinho Bota um pouquinho para tomar